Esse aí é o barco Marezias, ele já está saindo aí para fazer o passeio deles aí. Ele vai roubar o dedo. Minha blusa está mal, ele está doido, ele é só para usar o dedo. É porque o pessoal passa para aquele barco feliz. Olha, você está doido? Olha, você está doido? É, eu acho que vai lá. Então, a gente chega lá de casa e está dando impressão que está muito legal, mas não tem nada que não. É, eu estou. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL